Putaria, putaria, quem me quer Felizando a nossa cultura AgroPet Santana e Ronaldo Santana Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Eu não vou mim, não vou lá, santo Eu gosto é da sapato, sapato, sapato Eu não vou mim, não vou lá, santo Eu gosto é da sapato, sapato, sapato Eu não vou mim, não vou lá, santo Eu gosto é da sapato, sapato, sapato Eu gosto é da sapato, 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 sapato Para, sepa, 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 sepa